Se eu não fizer essa pergunta, os caras atiram em mim. Os policiais, todos eles, militares e civis, foram enganados pelo governo do PSDB. Está na hora de reparar esse erro, né? A gente vai trabalhar muito para isso, viu, Datena? A questão da valorização, quando a gente fala em valorização, começa pelo salário. Mas não é só o salário. O salário é importante e vai ser a nossa prioridade, mas você tem salário, plano de carreira dos policiais, você tem a carga horária de trabalho que é gigantesca, é a maior do Brasil, dos policiais de São Paulo. Então tem muita coisa para ser feita e os policiais serão, estão tendo, né? Não é à toa que está com essa expectativa muito alta, por conta do nosso governador e também da minha indicação. E eu tenho certeza que a gente vai retribuir com resultados positivos para os nossos heróis da sociedade paulista. Comandante, boa sorte, competência o senhor tem, humildade o senhor tem, mas é sempre contar com a ajuda de Deus é importante. Abraço grande, ótimo dia, parabéns pelo dia da polícia hoje. Obrigado, Datena, fique com Deus, um grande abraço. Abração.